Deus criou nos céus os astros Cada ser na terra e mar Seu conhecimento é pleno Do que foi e o que virá Seu saber ele oferece Pra o caminho não perder Sua palavra é luz Que o andar conduz Pra sabermos seu querer Creia em Deus Creia em Deus Nunca falha o que ele diz Creia em Deus Se é incerto caminhar E a tristeza lhe inundar Quando a dúvida chegar Creia em Deus 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 não é alguém distante Seu amigo ele quer ser Pode ouvi-lo a todo instante Seus anseios acolher Cristo trilha o seu caminho Ao seu lado sempre está Vai guiar-lhe os pés Em qualquer revés Ele nunca o deixará Creia em Deus Creia em Deus Creia em Deus Creia em Deus Nunca falha o que ele diz Creia em Deus Creia em Deus Nunca falha o que ele diz E a tristeza lhe inundar E a tristeza lhe inundar Quando a dúvida chegar Creia em Deus Creia em Deus O mesmo assim Euود no nosso livro Faço